Olá, hoje vamos falar da nossa antena aqui, base magnética, tá bom? É a base magnética com o ímão mais potente do mercado, tá ó? Ela vai com um anel de borracha, né? Uma tintura de borracha que permite grudar no veículo, né? Até 200 toneladas por hora e não derrapar, tá bom? Ela vem com parafusos expostos de aço inox, um anel aqui, ó, de alumínio com pintura eletrostática, né? E pox pó, nossa antena dual band, fabricação nacional, base de latão niquelado, haste de aço inox, tá? Dual band, e agora com vareta aqui, ó, com a ponteira aqui, tá bom? Ponteira em alumínio. Qual que é a pegada da nossa base magnética? Às vezes o cabo quebra aqui na ponta, você tem que condenar a base inteira. Com essa versão, não. Você rosqueia o conector aqui de 90 graus, né? Vou te soltar aqui pra gente verificar aqui. Eu tava planejado, tá meio apertado aqui. Aqui, ó, você rosqueia aqui, né? O conector de 90 graus. E o cabo, você usa o tamanho que desejar. E com a ponta que desejar para o seu rádio, tá? Vai com o cabo aqui, RG58. E vendemos algumas medidas. 4 metros, 5 metros, 6, 10, 15 metros. Ou você compra somente a base, né? Sem o cabo. E você monta o cabo ao seu gosto aí. O caso já tem o cabo, tá bom? Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Produto aqui, a prova de raio ultravioleta. Bem acabado, ó. Tecnologia nacional. Porque quem tá entrando tem que entrar forte, né? Senão nem consegue se estabilizar no mercado. O imã aqui, ó. O mais forte da categoria. Pode ficar uma bitola de imã gigantesca. Feita sobre encomenda, tá? Pra nossa empresa. Uma pintura aqui, ó. De borracha. Aderente ao imã. Que não deixa, né? Arriscar o veículo, né? E permanece aqui, ó. Ludar no veículo. E estabilizar. Não deixar correr. Tá bom? Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos. Ó. Inscreva-se no nosso canal. E deixe seus comentários. Vamos deixar alguns testes pra frente do retranol. Da nossa antena. Ou outros vídeos que quiser ver aí no nosso canal. Tá bom? Meu, muito obrigado. Um abraço. E até a próxima aí. E siga nossos vídeos também pra antenas de rádio fixo, né? Antena pra uso fixo pra rádios móveis e portáteis. Tá lá o fundo que a gente vai falar delas aí. No próximo vídeo aí. Um abraço. E até a próxima aí. Tchau. 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 Olá. Para os meus amigos aí de rádio comunicação aí. Esse é o instrumento utilizado aqui, né? Para redes de telefonia, celulares e rádio comunicação, dispensa comentários, equipamento dedicado para analisar antenas, tá bom? E o pessoal da rede celular foca muito em return loss, e para uma antena ser boa ou ruim, ela tem que estar sintonizada na frequência de operação, no caso nosso de rádio amador, antena dual band, ela está sintonizada em VHF e sintonizada em UHF, aí usa o padrão de leitura de return loss, que está melhor que 14.5 dB, né? A gente vai vir aqui, ó, tá dando aqui, ó, 16 dB e 20 dB em UHF. Cadê meu? Vou colocar a caneta aqui, ó, tá vendo, ó, em 440 MHz, 444 MHz, 20 dB e um 48, ó, 16 dB. A gente deu um zoom aqui, a gente consegue ter uma melhor precisão. E vamos ter um vídeo aqui, ó, mais para frente aqui, na escala de ROE, que é o VSWR, que aí vai ter uma escala de 1 aqui, vai estar aqui embaixo, aqui, ó, tá? Curva aqui. E com isso a gente mede a potência de retorno. Essa é a nossa antena dual band, a nossa nova antena dual band aqui, incorporada, tá? Usando quase as mesmas tecnologias da antena penetrator americana, famosa antena penetrator, aí. Só que a nossa é desenhada para a rádio amador, dual band, tá bom? Meu muito obrigado, um abraço aí. E ela usa a mesma tecnologia das nossas antenas móveis, já, para HT e para rádio fixo, na nossa outra antena dual band também, para uso fixo. Um abraço aí, não esquece de ver os vídeos para frente aqui. Valeu aí, da análise completa. Um abraço aí, até daqui a pouco. Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, engenheiro de telecomunicações, tá? Com especialização em telecomunicações também, tá? Hoje vamos esclarecer algumas medidas aqui da nossa antena dipolo dual band, tá? Esse é um instrumento aqui, ó, anjitsu, né? Que dispensa comentário, é o... Pra gente ver aqui, né? S331D. Aí nós setamos ele aqui, ó, sitemaster, né? É utilizado em redes de telecomunicações profissionais. Tem alguns chineses aí que funciona também, mas não é tão, assim, profissional igual esse aqui, ó. Que dispensa comentários. O preço também é diferenciado, porque leva a marca, né? Mas em si. O equipamento, pode ver, ele tá em calibração, né, ó. Cal-on, que é sinal de calibração. Cal-on, aí setamos ele aqui, ó, de 25 MHz até 600 MHz na escala de SWR. É isso aí. Eu sempre confundo com o V com o return loss. Esse é SWR. Então tem que estar, que é o ROI, né, pros rádio amadores aí em geral, né? Que é o caso que a gente vai falar aqui pra rádio amador. Aqui é a nossa antena dipolo dual band. Então ela é sintonizada aqui em VHF e sintonizada em UHF, tá bom? Como a gente pode ver aqui. Então o ROI tem que ser melhor do que 1. Então pra faixa inteira de espectro aqui, você vê que ela tá bem otimizada aqui pra VHF, região do rádio amador, e pra região do UHF aqui, que é os rádios dual band respondem também, tá? E esses picos altos aqui, onde a antena não está sintonizada, mas os nulos dela aqui, ó. Ela responde também. Então a TEDx tá melhor aqui que 1.5, né? Ela tá dando aqui, ó. 1.44 aqui. E 1.47. E 1.45, ó. Em 440 MHz. E é isso aí, senhores. É muita pesquisa, né? E muito desenvolvimento pra chegar nesse ponto aqui. Somos uma empresa com mais de 10 anos de mercado. Estamos chegando no 11º ano de mercado já. E o antena não é só o VHF, tá bom? Ela tem que estar sintonizada na frequência, né? Tem que ter ganho. No caso, essa dipolo aqui é uma dipolo nossa de meia onda. De ácido inoxo e regime tubular. Em breve eu vou fazer um conjunto dos dois vídeos aí. Ela ligada no rádio também, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Seguir nosso canal. Se inscreva aqui se não for inscrito no nosso canal. E aí, deixe seus comentários aqui, tá? Meu muito obrigado. Um abraço. E estamos juntos aí. Até o próximo vídeo. Valeu, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.